A que mais me inspirou, a esquetista que mais me inspirou quando eu era pequenininha foi a Letícia Buffoni. Por causa que ela é brasileira e eu sempre assistia os vídeos dela e eu gostava muito do estilo, do jeito que ela anda. Então foi essa que me inspirou muito a continuar andando esquetes. Quando eu first started skating, eu me lembro que não eram tantos jogadores que estavam realmente no topo, mas eu acho que Letícia foi uma das primeiras que veio, e eu era um grande fã de Letícia. Quando eu comecei a skate, eu lembro que eu vi uma garota que estava jogando. E eu estava surpreso, como, oh, girls conseguem skate assim também, então eu estava pensando, ok, eu quero tentar. Eu realmente me lembro que é só que todos os jogadores morreram com esses contatos, e todas as mulheres se falaram, e já parecem assim, Isso já trouxe uma nova nova women de girls que já ficam inspirados. E estão vendo assim, ok, todas as mulheres estão aqui aqui fazendo isso, se eu quiser fazer isso, eu posso também. Eu só quero saber como exemplos. I think women's skateboarding is going to evolve like crazy. I mean, you already see it like now in the last two years, it's like, I mean, Race is doing kickflip backsmiths down the handrail. We wouldn't have thought that was happening. If backsmith found something that was already like not done, like no one would do it. So I think it's going to go even crazier. It's going to get, the level is going to be more insane. There's a lot more girls going to start skating. The feel is just going to get bigger, which is really cool. It's so amazing. Like all of these girls are so good and like the progression is like just stepping up at the moment. So yeah, it feels like privilege and yeah, it's sick. So it's really weird to see all of this.